Olá maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje vou preparar um frango ao arroz com gengibre, tá bom? Vai ser supipá. Vamos lá, os ingredientes, que apenas você vai fazer aquele tipo, é junto o frango com o arroz, numa panela só. Faz aquele tipo, como é que se diz, aquele arroz carreteiro, né? Parecido, mas não é arroz carreteiro, tá bom gente? Então eu piquei aqui a cebola, a cebola que ela tá aqui toda picada, certo? Bastante cebola, tem gente, é uma cebola bem picada, certo? Eu vou usar o alho também, sim, pra assar, viu gente? Isso tudo aqui é pra assar. Primeiro eu vou assar o frango, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui a panela, vou botar o azeite, certo? Vou botar aqui o azeite e vou, se tiver aquele arroz sobrando, dá pra fazer, gente. Como eu tenho o arrozinho sobrando pouco, eu vou colocar, mas vou colocar depois, quando o outro arroz estiver já cozinhado. Por exemplo, se o arroz estiver sobrando, tiver uma quantidade pouca, aí você vai primeiro colocar o outro, que é cru, quando tiver na quantidade já cozinhado, você coloca o restinho daquele arroz. Nunca se vai pra fora, nunca se vai pro lixo, né? A gente tem que aproveitar tudo, certo, comadre? Eu chamo de comadre, certo? Aqui, ó, vou botar aqui a cebola, abaixar o fogo, né? Aqui, certo? Eu vou pegar essa aqui, colher de pau aqui, certo? Pra usar, tem que assar bastante quanto, vou preparar outra coisa. Cê entende? Eu vou colocar aqui, ó, o alho, também, viu? Bom, gente, tem o arroz aqui, ó. Tá bem douradinho, bem douradinho, quase queimando. Aí eu vou colocar aqui, a faixa de alho, né? Pode, você vai colocar o alho. Bota o alho, ou ele botar o frango, viu? Só que é o frango, ó. O frango, pra deixar assar, dar o gostinho, certo? Aqui eu vou colocar os temperos, certo? Vou botar sal, né? Vou botar os temperos aqui, certo? Pronto, gente, aqui eu vou botar o sal, certo? Esse sal aqui, ele já contém alho, viu, gente? Ele já contém alho. E eu vou colocar também, é, como é, pimenta calabresa. Ai, gente, pimenta calabresa, a gente tem uma delícia. Chega que o celular... Pra dar aquele picantezinho, certo? Caiu. Vou colocar agora a pimenta burrinho, certo? Bem pouca. Porque eu não gosto muito, muito, assim... Pimenta burrinho, porque ela é muito forte. Muito forte mesmo, tá? Aí... Deixa aqui, deve ter que assar, viu, gente? Tem que assar... Certo? E depois que assar... Aí eu boto o arroz. Primeiro tem que assar. E vou colocar também, gente... É o... Como é que se diz? Gengibre e pó. Muito bom, gente. Gengibre e pó. Gente, eu vou colocar aqui, ó... Passando... Passar junto... Né? Vou botar aqui o melzinho. Muito gostoso. Gente, o mel é muito bom, porque o mel... Ele, por exemplo... Se você... Botou muito sal... Aí você bota o melzinho... Mas vai ficar com aquele gosto bem... Né? Bem... Um gostoso, viu, gente? O mel... O mel... Ele tem também proteína, né? A substância dele... E é muito bom. Certo? Aí você bota. Tem que assar com... A assar para dourar, viu, gente? Tem que dourar, viu? A assar para ficar bem crocantezinho. Por último, eu vou colocar o show, viu, gente? O show, por último... E também o extrato de tomate. Tá certo? E agora eu vou poder colocar... Vou deixar assar com ele. Aqui, viu? E aproveitando, gente, olha... Curtir bastante... O que é novo, tá chegando agora... Ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tá bom? Vai botando o dedinho no vermelho e em todos. Para receber as notificações. Tá bom? Pronto, gente. Agora eu vou colocar o shoyu. O choro. Vou deixar aqui... É... Para dar aquela figurinha. Para depois eu colocar o arroz. Certo? Olha, gente. Está maravilhoso, gente. É uma maravilha isso aqui. Agora, gente, eu vou colocar o arroz. O arroz cru. Cru? Ó. O arroz cru. Prático, ó. Eita, tem esse arroz de frango vai ficar mais belezinha, gente. Tem que ser uma coisa gostosa. A água já está aqui servendo, gente. Tem que ter uma água servendo de lado, viu? Vai colocar aqui no arroz. Certo? Olha. Vocês vão ver. Vou amostrar para vocês, tá bom? Olha. Vou botar aqui a água. Para cozinhar aqui, bastante. Gente do céu. Olha. Vou deixar aqui cozinhar bastante. Porque primeiro tem que assar o frango, né, gente? Assar. Para depois você... Né? Colocar o arroz. Pronto. Aqui. Vai ficar aqui. Vai cozinhar. Aí, vocês vão ver o resultado disso aqui tudo, gente. Aí, eu vou colocar mais uma outra coisa aqui, tá bom? Olha, gente, como é que tá. Certo. Tá quase terminado. Tá quase cozinhado. Olha, não tá totalmente. Vai secar. Tem que secar um pouquinho. Eu não gosto de ele muito seco, não, viu, gente? Vou ter que deixar um pouquinho de caldo. Vai ficar cremoso. O melhor, gente, é deixar cremoso, viu, gente? Que é muito gostoso. Muito bom. Lembra do restinho de arroz que eu falei para você? Pois é. Eu vou colocar agora, que já tá na hora. O arroz já tá pronto aqui. Já tá mole. Sobrou bastante caldo. E eu vou colocar ele, ó. Ó. Tá vendo? Não vai... Tá vendo? Respear o arroz. Aí, mistura, gente. Não... Não... É... Não pode perder nada, gente. Não pode perder nada. Certo? Essa coisa aqui, ó. Vai ficar uma delícia, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, como é que tá. Certo? E vou colocar aqui junto, aqui, para dar aquele saborzinho gostoso. Olha como é que tá. Tá vendo? É. Tem que ficar assim, viu, gente? Aqui eu vou desligar. Vou desligar. Certo? E eu vou colocar aqui, ó. Para dar aquele gostinho, assim, ó. Ó. Coentinho, aqui, ó. Certo? Fica bem assim, ó. Aquele toquezinho, certo? Aquele toquezinho aqui, ó. Deixa assim, ó. E tampa. Certo? Pronto. Aqui já tá pronto, gente. O arroz aqui já tá supimpa. Certo? Olha só, gente. Que prato delicioso. Certo? Aí eu vou colocar um pouquinho por cima. Aí esse aqui, ó. Calabresa. Pimenta calabresa. Pra quem quiser colocar. Você bota e coloca. Ou aquele... Pimenta do reino. Aquele pretinho. Por cima, assim. Só pra dar aquele gostinho, entendeu? Pra ficar aquele... Aquele arroz picantezinho. Com franguinho. Gente, isso aqui é uma delícia, gente. Isso aqui é uma delícia. É uma belezura. Então, gente. Dando o seu joinha. Ativa o sininho pra receber as notificações. Quem é novo tá chegando agora. E compartilha este canal. Muito, muito, muito. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.